Fala moçada, beleza? A professora Bruno voltando com o nosso curso de C Sharp E na aula de hoje nós vamos aprender um componente de organização e criação de layout bastante interessante Que é o Table Layout Panel Você vê que é um componente bacana e permite a gente criar layouts bastante flexíveis Coisa muito interessante aí, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Bom, já deixa aquele super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final Então clica em se inscrever, isso não atrapalha o vídeo, clica aí no se inscrever Aproveita e ativa o sininho para todas as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta Na sequência, também não atrapalha o vídeo, você clicar no like, isso ajuda o nosso canal E você não esquece para o final, tem que clicar no like, beleza? Depois do vídeo, aproveita e segue o nosso canal nas nossas redes, no Insta e no Face Isso também ajuda a divulgar o nosso conteúdo Se você quiser ajudar o nosso canal de uma outra maneira, na descrição desse vídeo Você vai encontrar também os links para as nossas vaquinhas Os links para as vaquinhas ativas Você também pode ajudar o nosso canal utilizando esses links, beleza? Então vamos lá Vamos para a aula então, para a gente aprender sobre o componente TableLayoutPanel Então vai permitir a gente criar layouts aqui de uma forma bastante simples, certo? Layouts que sejam responsivos, de acordo com o ajuste da tela Todo o conteúdo da tela também vai ser reajustado, beleza? Beleza? Vamos lá então Olha só, está aqui o componente TableLayoutPanel E vamos ver como que funciona esse camarada Quando eu adiciono um TableLayoutPanel, automaticamente já sai ali uma tabelinha com duas linhas e duas colunas Isso aqui é totalmente editável Está vendo aqui que já está a opção para adicionar coluna ou linha Ou remover coluna ou linha Ou editar as colunas e linhas disponíveis Bom, para a gente transformar essa tabela aqui, esse TableLayout em um elemento que ocupe toda a tela Isso a gente já sabe fazer É só a gente configurar a propriedade doc do elemento Então com o TableLayout selecionado, nós vamos vir aqui na propriedade doc E a gente coloca, eu preciso aqui da opção fill, ok? Que é essa do meio aqui, ó Então selecionando o meio, ele vai ficar fill e preencher toda a parte disponível do seu container No caso desse, o container dele é o próprio formulário Por isso que ele preencheu o formulário Bom, aqui nós podemos trabalhar da seguinte maneira Suponhamos que vocês queiram dividir aqui só em duas linhas, duas colunas Ou querem adicionar mais Vamos ver como é que funciona esse esquema, certo? Aqui no menuzinho, no botãozinho de ações rápidas Nós vamos clicar aqui na setinha E ao invés de vir adicionar ou remover Nós vamos vir aqui, ó No editar linhas e colunas Que já traz para a gente todas as opções Para a gente redimensionar, adicionar, remover Tudo já está concentrado nessa janela, beleza? Então aqui a gente seleciona se eu quero trabalhar com as colunas ou com as linhas E aqui eu posso adicionar ou remover novas colunas ou novas linhas, tá certo? Vamos ver então como é que funciona esse trabalho aqui Eu quero, por exemplo, que esse primeiro layout Eu quero que ele tenha aqui três, vamos colocar aqui três linhas, tá? E nenhuma coluna Então o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui na opção de linha E vou adicionar mais uma linha, certo? Aqui em colunas Eu quero uma coluna só Então vou vir na segunda aqui e vou vir excluir, beleza? Nessa coluna aqui As linhas dela estão aqui, ó Três linhas E eu quero que a primeira linha Nós podemos trabalhar com valor absoluto ou valor em porcentagem O valor absoluto vai ter aquele tamanho fixo Não vai ser redimensionado de acordo com o tamanho da janela, certo? A porcentagem, ele fica um elemento responsivo Se eu aumentar a janela, ele também aumenta Se eu diminuir, ele também diminui Então aqui fica a critério de vocês Como vocês querem trabalhar, certo? Ah, mas eu quero duas linhas só Beleza! Exclui essa aqui que nós adicionamos Tá vendo que enquanto a gente vai alterando aqui Ele não vai modificando o nosso Table Layout Somente quando a gente clicar em OK, certo? A primeira coluna, a primeira linha aqui, ó Ao invés de 50% do valor total Vou colocar ela com um valor fixo Então vou marcar absoluto, certo? E vou marcar aqui que eu quero que ela tenha 50 pixels, beleza? A outra aqui, ó Vamos dar um OK E vamos ver que ela já ficou com os 50 pixels aqui do topo, certo? A gente pode redimensionar manualmente Olha só, quando a gente posiciona o mouse ali na linha Tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir manualmente, certo? Então ela ficou aqui com os nossos 50 pixels, certo? Aqui, ó, linha E ela automaticamente passou para 100% do restante da tela A qualquer momento a gente pode redimensionar Se eu achei que ficou pequeno Quero colocar aqui mais 25 pixels Eu coloco ali 75 E agora chegou no tamanho ali Que, por exemplo, eu achei que seja o ideal Tá certo? Agora nós podemos criar Dentro de cada célula aqui do nosso Table Layout Eu posso adicionar um novo Table Layout Ah, isso é legal, né? Então nesse Table Layout aqui Eu vou pegar um novo Table Layout Vou adicionar aqui, ó Certo? E se eu quiser que ele preencha toda a janela Toda essa área Onde ele tá Eu vou lá no dock E coloco novamente em fill Beleza? Esse aqui Esse novo aqui Que é o Table Layout 2 Sempre observando qual Table Layout Nós estamos selecionando Para ver qual que a gente está dimensionando Qual que a gente está trabalhando Eu vou alterar o Table Layout 2 Somente para um layout de duas colunas Então duas colunas aqui E uma linha Então linha Eu quero uma linha só Certo? Voltando aqui para colunas Então nossa Aqui, ó Qualquer um que eu selecionar Ele vai me dar uma linha só A primeira coluna Eu quero que ela tenha o tamanho também absoluto Nesse caso eu não quero trabalhar com porcentagem Mas lembrando que a porcentagem Ela vai ser responsiva Ela vai aumentar ou diminuir De acordo com o tamanho da janela Beleza? Do tamanho do pai Do tamanho do pai Então esse primeiro aqui A primeira coluna Eu vou colocar com o tamanho de 100 Beleza? E automaticamente a segunda Vai ser dimensionada automático Ela vai receber o 100% automático Olha aqui, ó 100% automático Se eu achei pequeno Eu vou aumentar aqui, ó 150 pixels Ok E tá aqui a nossa divisão Vocês podem colocar as linhas divisórias Para serem exibidas Nesse caso aqui Como é o padrão As linhas divisórias não são mostradas Então nós vamos abrir esse formulário Então nós vamos abrir esse formulário E vamos ver que aparentemente Não tem divisões nessa janela Nesse formulário Certo? Vamos esperar acabar a compilação aqui E vocês vão ver que não vai aparecer divisão nenhuma Nós podemos configurar para as linhas aparecerem ou não Ou a gente pode trabalhar com cor de fundo Para fazer a diferenciação Está vendo? Abriu a janela E parece que não tem divisão nenhuma Porque as linhas são invisíveis Para as linhas aparecerem Por exemplo, eu quero aqui no Table Layout 2 Eu quero que as linhas apareçam Nós vamos vir aqui, ó Cell Border Style Então se é o Border Style Eu vou selecionar que tipo de linha eu quero Para a linha simples Eu vou colocar a linha como um zona ali Certo? Esse aqui de cima eu nem preciso colocar Porque a linhazinha já está ali Está vendo? E eu vou configurar Só aquele ali Para a gente ver a linhazinha A linha divisória aparecendo Está vendo? A linha de divisão aqui, ó Ok? Podemos trabalhar também Ah, eu não quero trabalhar com a linha divisória Eu quero trabalhar com a cor de fundo Beleza? Esse primeiro panel aqui, ó Esse primeiro Table Layout Eu quero que ele tenha A cor de fundo Branca Então nós vamos vir aqui em Back Color Eu vou colocar na opção de branca aqui, ó Uma linhazinha branca Por que ficou tudo? Lembrem que Esse Table Layout está Dentro desse Então por isso que ele ficou branco também Porque ele está transparente Esse segundo Table Layout O Table Layout Panel O 2 Eu quero que ele tenha A cor cinza Que é o Button Face Seja o cinza normal Esse de cá agora aqui, ó Como que eu colocaria Esse Panel aqui Só esse Panel Em uma cor diferente Eu teria que adicionar Um novo Table Layout aqui Certo? E mudar a cor de fundo Dele Beleza? Nós podemos, pessoal Adicionar os elementos Diretamente aqui Nas áreas do Table Layout Por exemplo Se eu quiser colocar Um menu com botões aqui Eu posso ir arrastando Os botões pra cá Certo? Aqui, ó Mais um aqui Ficou errado Ficou errado É nesse aqui que eu quero Mais um Aliás Ah não Nessa área aqui não tem nada Não tem nenhum Table ainda, né? Peraí Nós precisamos adicionar aqui O Table, ó Vamos vir aqui Eu quero, por exemplo Cinco botões aqui Tá? Cinco elementos aqui Então como é que nós vamos configurar? Eu vou colocar o nosso novo Cadê? Aqui, ó Table Layout Vou colocar ele como Dock Ou simplesmente Que eu quero que ele fique alinhado no topo Tá? Beleza? Ah não, beleza Eu vou colocar ele como Dock Só que eu vou fazer o seguinte Olha só Pensei melhor aqui Vou deixar como Dock Fill Vou adicionar as cinco linhas Então cinco linhas Aqui, ó Coluna eu quero uma só Linhas eu quero cinco Então uma, duas, três, quatro, cinco Vou colocar essas aqui, ó Como dez por cento Então dez por cento Dez Vinte Trinta Porcentagem Quarenta E esse aqui Eu quero que seja o restante Então aqui, ó Dez, vinte, trinta, quarenta Então esse aqui Sessenta por cento Ok? Dessa maneira Os de cima vão ficar Somente o tamanho ali de dez por cento E esse aqui ocupando o restante da janela Se eu quiser que isso aqui seja uma cor diferente Agora sim Eu venho aqui no Back Color Configuro aqui, por exemplo, sei lá Preto Beleza? E essa parte inteira fica preta Posso adicionar agora os botões Em cada área Aqui do nosso Table Layout Agora sim, ó Tá vendo? Tô adicionando ali os botões Beleza? E se eu quiser que esses botões Ocupem toda essa área Do Table Layout O dock dos botões deve ser configurado como Fill Beleza? Olha lá Fill Cadê o outro aqui, ó Fill Esse aqui também Fill E esse aqui também Como Fill Beleza Joia! Vamos ver como é que tá ficando isso Salva Vamos rodar aqui o nosso aplicativo Vamos abrir essa janela E olha aqui A gente já tem um desenho já Diferenciado Em relação ao nosso layout Ok? Parecendo mais uma página, né? Como se fosse um layout De uma página web Mesmo Essa Esse espaço aqui Tudo isso pode ser configurado Pessoal Espaço aqui, ó Esse espacinho entre uma área de layout e a outra Espaçozinho aqui igual ficou nos botões Eu quero deixar tudo junto Todos esses espaços Podem ser configurados Tá tudo aqui na barra de propriedades Pra gente configurar da forma que a gente quiser Da forma que a gente bem entender E dentro de uma área dessas aqui O grande interessante é esse Você ir adicionando novos table layouts E dentro de um table layout Você adiciona um elemento Se por exemplo aqui Eu quisesse colocar um logotipo E uma área de texto Certo? Como se fosse um site, né? Um logotipo aqui do site E uma área de texto Como que eu faria isso? É muito simples Eu vou adicionar um novo Table layout panel Vamos configurar aqui Pra ele ter somente duas colunas E uma linha Aqui ó Uma linha De 100% Certo? As colunas Eu não lembro qual que é a altura Desse do nosso Da primeira linha ali Do table layout 1 Table layout panel 1 Vamos editar ele aqui Aqui ó Coluna Linha 75 75 Então esse aqui Eu quero que a coluna Coluna dele A primeira coluna Tenha tamanho absoluto Com 75 pixels E a próxima Ele é 100% Eu nem preciso colocar Que ele já ajusta automaticamente Certo? E aí vai ficar um quadradinho Aqui ó Não ficou? Deixa eu ver ali o que aconteceu Ah tá Porque não tá em fio Ah é esse aqui ó Também o dock dele Vamos configurar para fio Certo? E aí você coloca aqui uma figurinha Pra complementar um logotipo Ou o que você quiser Lembrando que a gente pode Trabalhar com essa dimensão manual Tá? Esse aqui Normalmente você pode arrastar E aumentar ali Pra dimensionar manualmente Pra gente trabalhar com as margens Pra gente zerar as margens Vamos pegar aqui ó Desde o nosso panel 1 Aqui ó Table layout panel 1 Nós vamos ir aqui ó Em margem Tá vendo aqui? Margem Podemos colocar aqui ó Todas em 0 Mesma coisa eu vou fazer para o 2 Todas A gente pode trabalhar individualmente Ou com todas Certo? Eu vou colocar aqui todas em 0 O table layout panel 3 Também todas em 0 E agora o 4 Também todas em 0 Podemos trabalhar tanto com a margem Quanto com o paging Aqui ó Tem o paging também O margin é a margem externa E o espaçamento externo E o paging é o espaçamento Interno Do elemento Certo? Pra não ficar tão grudadinho Ali a gente pode trabalhar também Com esse Com a definição do paging Eu não lembro esse aqui mesmo Que é o dos botões É Olha ó Esse é o dos botões Vamos salvar Como é que estão os botões aqui Deixa eu ver a questão da margem Também está com 3 Eu vou tirar também a margem dos botões Para eles ocuparem toda essa área Então 0 Zero margem E 0 margem Beleza Salva Vamos ver como é que ficou isso daqui Vamos rodar a nossa aplicação agora Com todos os table layout panel Sem margem Está vendo? Ficou coladinho aqui no outro No botãozinho Tem uma distânciazinha ali Padrão ali Mas está aí mais parecido Com um layout web Beleza? Bastante interessante Muito simples E um componente de organização Que a gente Que nos permite A dar um visual mais moderno Mais de web As nossas aplicações Beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje Aprendemos a trabalhar com o componente Table layout panel Para dar mais flexibilidade Aos seus layouts Aos layouts dos seus programas Beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele super like Clica no sininho Para ativar Receber as notificações Segue a gente Nas nossas redes sociais Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um abraço E tchau